Ainda falando em Israel e Brasil, a Polícia Federal repudiou a declaração do gabinete do Premier de Israel sobre a ação relacionada ao Hezbollah. A gente tem a nota da Polícia Federal, vamos colocar aí na tela. E essa nota diz o seguinte, vou colocar aqui, a PF se utiliza da cooperação internacional. Antes, fala que a Polícia Federal repudia declarações feitas por autoridades estrangeiras a respeito da Operação Trapiche. A PF se utiliza da cooperação internacional como instrumento para combater de maneira eficaz criminalidade organizada transnacional e para preservar a segurança interna. Para isso, todas as suas ações são técnicas balizadas na Constituição Federal e nas leis brasileiras. Não cabe a PF analisar temas de política externa. Contudo, manifestações dessa natureza violam as boas práticas de cooperação internacional e podem trazer prejuízos a futuras ações nesse sentido. E aí eles trazem isso ressaltando que o inquérito que apura fatos de forma imparcial e isenta, buscando a verdade real, sempre seguindo a legislação brasileira. Fala ainda que cabe exclusivamente às instituições brasileiras definir os encaminhamentos e conclusões sobre os fatos investigados em território nacional. Não se pode antecipar conclusões sobre os resultados da investigação, que segue seu rito de acordo com a lei brasileira. Mais cedo, quem se posicionou foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ele rebateu as afirmações feitas pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a operação da Polícia Federal, que ontem prendeu dois brasileiros suspeitos de ligação com o grupo extremista Hezbollah em São Paulo. Dino disse o seguinte, a gente tem aí o tweet dele, ele disse que a operação foi conduzida pela Polícia Federal com base em provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Até nisso, Otález, e aqui eu ia falar os israelenses, mas não dá para colocar no mesmo balaio a população israelense e o governo Netanyahu, que é um governo de outra direita. Então, o governo que hoje está ali em Israel, a gente não sabe há quanto tempo também, por quanto tempo vai ficar, porque Netanyahu está extremamente queimado com a população, ainda mais diante dos ataques, mas, enfim, eles tentaram se meter na investigação também e houve reação. Na verdade, o que o Netanyahu está fazendo é politizar essa questão e partir para cima do governo brasileiro de uma maneira politizada. Ele é um bolsonarista, ele está aliado ao Bolsonaro, está em campanha pelo bolsonarismo e tentando destruir a imagem do Brasil. E aí você tem uma operação dessas, em que a Polícia Federal agiu muito bem, foi lá e descobriu que estava havendo uma tentativa de arregimentação de brasileiros para o Hezbollah, atacou isso, prendeu gente, etc. Aliás, o Netanyahu não notou, não descobriu, a Mossad dele não descobriu que ia haver um ataque do Hamas a Israel. No entanto, aqui a gente descobriu essa atuação do Hezbollah e abafamos ela, acabamos com ela, estamos acabando com ela. Agora, politizar isso é um absurdo. A gente não pode esquecer que antes da guerra, o Netanyahu já estava muito enfraquecido, tinha manifestações contra ele todo dia em Israel, grandes manifestações. A guerra serviu como um álibi, um salvo conduto, ele se pegou na guerra para se segurar no cargo. Agora, resta saber o que vai acabar antes, o governo dele ou a guerra. A conferir, né pessoal? E é que...